Putaria rolando no pico agressivo, isso é RJ, não é São Paulo Vai com a sua panela, pra casa do caralho, se liga no avio Então vai ser Tony Vai com a sua panela Vai com a sua panela Vai com a casa do caralho, se liga no avio Então vai ser Tony Desce no macetinho 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 Desce no macetinho